Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem! E com você Rayana? Tá ótimo! E hoje o nosso cameraman aí gente, é quem hoje? O Arão! Hoje é o Arão! Oi gente! A Arão que tá gravando pra nós gente, e hoje nós vamos fazer mais uma abertura aqui ó, da nossa caixinha da felicidade, tá gente? Essa caixinha gente, veio de bem longe, ela veio de Santa Catarina, e é de uma amiga que tem um canal que eu conheci, que eu acompanho ela gente, o nome dela é Jô, o canal dela é Jô Bela Flor que chama, tá? O nome dela mesmo é Joelma, aí Joelma ó, a caixinha acabou de chegar e nós vamos abrir aqui agora pra gente ver as nossas comprinhas aí, das nossas suculentas, pra ver como é que chegou aí, viu? Vou mostrar aqui pra vocês ó, como que vem toda embaladinha, toda bonitinha, olha, e a Jô gente, ela colocou o nome de cada uma aqui, olha, tá vendo? E a Rayana agora vai me ajudar a pegar, e vai abrindo a Rayana aos poucos, mas eu preciso que você coloque as plantinhas em cima do, do, da embalagem aí, pra gente não poder perder o nome depois, pra gente poder identificar todas aí Olha que coisa mais linda, ó, veio perfeita gente, tá perfeita as plantinhas Jô, tá a coisa mais linda aí ó, olha que coisa mais linda ó, a identificação dessa daqui ó, é uma índica, índica Brinde, ela mandou uma de brinde pra mim, obrigada Jô, uma brinde, olha que coisa mais linda gente, cheia de bebezinho, cheia de filhote, é uma raina, é, raina card, eu não sei falar o nome não gente Olha que coisa mais linda, olha já veio com vários bebezinhos, olha a da Rayana, mostra a Rayana, que linda Eu amo esse tipo de planta Um nó linda demais, você gosta Aron? Uhum, desse tipo assim sim Você gosta mais das rosetas? Uhum Aí não, não esquece de tirar o nome aqui e colocar aí Pega esses aqui também ó Fazer o que? Tirar isso aqui A etiqueta e põe aqui ó, debaixo dela Olha aqui, que coisa mais linda gente, olha essa Só desembalando uma aqui também, mãe Cheia de bebezinho Olha mãe, aqui ó, desembala isso aqui ó mãe, acabou de desembalar aqui Deixa eu ver Olha Aron, que linda é essa Aron, também com dois, dois bebês, olha, três, três bebês, olha Uma Echeveria Brown Muito linda, veio linda demais Tem mais uma aqui Vou pegar uma aqui ó, aqui ó, deixa eu ver Peguei mais uma aqui Não, essa aí não, essa aqui é redonda galera, aqui Uma High Drops, Echeveria High Drops Não, esquisita Mas aqui parece que é... Aqui é a Rayana, caiu Que? O meu? O nome é da... Colorata essa daí, Rayana Ô gente, essa daqui é a coisa mais linda ó É uma Orion, só que agora eu troquei aqui Porque o Câmara... Câmara... Câmara o quê? Aron, fala Câmara man, ele quer abrir as plantinhas aí pra poder... Essa aqui tem mais de uma Essa é um gigante Aron Eu acho que fala é produção É? Olha que coisa mais linda que veio essas plantinhas, gente Ó, perfeitas aí ó Elas vieram de Santa Catarina Elas estão perfeitas Uma mais linda do que a outra ó Aqui Olha essa Aron, essa é gigante Aron Tá bom Aron, pode deixar ela assim Pode Linda hein Aron Mostra aqui Aron, ó Vira ela Aron Aê, assim Essa daqui ó Olha Cadê o nome dela? Deixa eu ver o nome dela É uma fantôme o nome dela ó Fantôme Deixa aqui ó Pra depois a tia não perder a identificação dela Não mãe, deixa o nome aqui ó Tá bom Tô com uma... Tô mais gostando de esclássica aqui do que o vestuário Eu prefiro essa Plantas do que o plástico Aron Do que a embalagem E essa aí Aron, deixa eu ver Ué Olha Aron Mostra aqui Aron Essa é uma... Vamos ver se eu consigo aqui ó Dá, deixa eu ver Clave folha É um brinde Obrigada Jo É um brinde Deixa aqui Aron ó Pode deixar aqui Agora vou abrir a última Falta mais duas Só mais duas Isso é difícil Essa aqui tá meio redonda Nossa Essa é uma Dionísio Que linda Vira ela Aron Ela é um pouco gorda Aqui as plantas Ela é bem gordinha Fica quietinha Isso Ela é gorda Você sabe porque que ela é gorda Aron? Porque ela bebe muita água Isso Ela bebe muita água E ela fica gordinha E ela fica suculenta Ela... Não é que ela bebe água Ela guarda água né Acabou? Acabou Tem mais aqui ó Como é que é a Rayana? Você fez? Ela guarda água E a sua Rayana? Mostra pra nós Rayana Deixa eu ver Mostra aqui Não, vira Vira pra frente Assim ó Aqui ó Mostra assim Vira assim Assim Rayana ó Pra frente A flor pra mim Mostra a flor pra mim Rayana A flor pra mim A flor Não sei não Como assim? A flor A flor Vira ela Vira ela Vira ela Rayana Não tem ideia Assim Assim É Vamos ver o nome dela Mostra ela aqui Rayana de novo Isso Vamos ver o nome dela É uma goiabinha Essa aqui tem água Meu amor Eu tô apertando aqui Tá molinha Você gostou? Foi dessa Aron Mas a que eu mais gostei Foi essa Essa e aquela outra lá Qual? Essa aqui? Você mais gostou É a Deixa eu ver Eu não ouvi o nome dela É Chevera É Chewensis Essa é a primeira É Então agora gente O vídeo vai ser esse aí Agora eu vou dar uma hidratada nelas E depois eu vou fazer o replante Aí eu mostro pra vocês Tá? Tchau Tchau Deixa o like Suscríbete No canal Compartilho Tchau Tá? Tchau Tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.